O que é o povo de Vitória da Conquista? O Partido Vira Folha, o mesmo de Romão de Gato, que é o Partido Fedoreno Brasileiro, vamos consertar o país. Romão de Gato como prefeito e eu como vereador. Agora imagine, eu, Zé Canária Pinto Sede, já estou com 95% das intenções de voto. Brasília, todos os estados brasileiros estão assim admirados com o meu trabalho, entendeu? E vou consertar o país. O meu número é 666 do apocalipse para acabar logo com essa palhaçada que aí existe. E se eu estou tirando uma de palhaço, entendeu? É porque não tem um cara de palhaço. André Cari que diz que não tem cara de palhaço para aguentar essa palhaçada. Por isso, eu estou aqui para consertar o poder legislativo brasileiro. Conquista-se o orgulho desse André, porque ele é o único que tem coragem de vir e apresentar o seu personagem. Muito obrigado.